E aí, tarequeiros! E aí, nação funkeira? Curte MC Martinho? Curte DJ Thiago? E é o seguinte, então, vem aí a primeira festa oficial dos tarequeiros, isso mesmo! Tareco Fest, dia 30 de setembro do Sítio do Beto. DJ Thiago, número 1 da putaria, claro, e MC Martinho, um dos maiores MCs do Brasil. Então não perca, Sítio do Beto, dia 30 de setembro, a primeira festa oficial dos tarequeiros. Tareco Fest, no Sítio do Beto. É nóis, meu tareco, mano! Simbora!